E após a Ivete Sangalo puxar o coro contra o Bolsonaro em show, desta vez quem resolveu responder a cantora foi o Siqueira Júnior. Cantora? Que cantora? Ela não canta nada. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Mas enfim, né? O Siqueira Júnior resolveu responder a Ivete. Vamos ver. Faz uma falta, né, filha? Hein? Fazer um livrinho de 2 milhões, um blog de 3, um filmezinho de 10 milhões, ué? E o pobrezinho do artista, aquele que faz um CD, nunca pôde lançar o que fez um livro, o que fez um quadro, só os amiguinhos, só a turma, né? Da Lacration, só eles ganhavam. Por isso tá tudo doido subindo pelas paredes, né? Não é brincadeira, não. Vamos cantar de novo? Bora! A voz é de Juamba e os becs. Juamba é a nossa cantora, é paraibana, mora lá em João Pessoa. Irmã do Nino. Eu não sabia que é que é irmã do Nino. Tem? De trouxa, mas vamos cantar. Vamos lá! Você tá sentindo a falta da Juanê. Decepção pra esquerda no Brasil. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. O dinheiro da Juanê. Olha aí, olha aí. Lindo demais. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. O capitão Bolsonaro também respondeu ela. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Terra, onde fala Bolsonaro provoca Ivete Sangalo após coro em show da cantora. Em entrevista coletiva após auto-hospitalar, o presidente disse que a cantora está chateada porque teve a verba da lei Juanê reduzida. É, pessoal. O Siqueira Júnior e o capitão resolveu responder a Ivete Sangalo. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E depois do coro da Ivete Pé de Pano, você vai votar em quem em 2022? No Lula ou no Bolsonaro? Eu vou votar no capitão. Eu também. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Compartilhe à vontade. Esse ano eu vou... Vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Campo!